Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje estamos num lugar diferente do normal, que não casa no chão do meu quarto e eu vou mostrar pra vocês toda a minha organização de maquiagem e vou dar dicas de como vocês podem organizar os produtos. Muitos produtos, tipo, tem um jeito certo de guardar, que se você não guardar do melhor jeito dele, ele acaba se prejudicando, então enfim, vou fazer um tour sobre onde eu guardo minhas makes e falar algumas coisinhas pra vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar por etapas, a primeira etapa são os pincéis, eu tenho esse acrílico aqui há muito tempo e ele é muito bom, aí eu separo aqui os pincéis de sombra, de olhos, aqui o de pele e aqui alguns pra sobrancelha, que eu acabo só usando um mesmo. Mais uma dica pra você que não tem acesso a esse acrílico, apesar de não ser muito caro, mas às vezes você não age na sociedade, alguma coisa assim, é usar xícara, xícara ou alguma coisa assim, mesmo se for uma xícara preta ou qualquer coisinha assim, tipo um baldezinho, qualquer coisinha assim que você achar mais fofa na sua casa e que seja em pé e aberto ou se não for assim fofo, mas for uma coisa útil, você mesmo pintar, fazer alguma coisa, funciona super e os pincéis sempre tem que estar assim, arejados, porque é importante nessas coisas, gente, pode trazer muito fungo e não é legal pra sua pele, a gente usa isso aqui sempre na nossa pele então enfim, esse aqui é o jeito que eu guardo e eu deixo ele aqui bem no cantinho. Aí a outra coisa, antes eu guardava tudo junto vou até tirar um pouquinho a bagunça mas como eu tenho esse acrílico aqui, agora eu deixo pra colocar as esponjinhas no final eu uso só três esponjinhas, né? e aqui eu também deixo esse pincel pra passar máscara que eu lavo e uma pinça porque eu me maquio muito a dica, gente, pra guardar esponjinha é sempre num lugar aberto então se você tem uma esponjinha, dá muito pra você colocar junto com o seu pincel e tá super tranquilo, sempre num lugar aberto nunca numa caixa, antes eu guardava nessa caixa aqui que vocês estão vendo aqui embaixo e ela era toda fechada com as maquiagens mas eu nunca coloquei meus pincéis e a esponjinha dentro porque vai trazer fungo e vai estragar a sua esponjinha então assim, não vale a pena mesmo, procura uma coisa aberta uma caixinha, qualquer coisa assim, caixinha de porta-joia, sabe? que todo mundo tem dá pra você colocar super eu tenho coisas como meus brincos, que aqui eu coloco meus brincos diários o doodorante que eu uso no dia a dia e uma água termal por que eu não deixo ela na parte de skincare? porque eu não tenho espaço na parte de skincare e porque como eu trabalho que eu fico mais tempo no meu quarto eu gosto de passar ela durante o dia eu uso água termal pra passar durante o dia aí agora a gente vai pra parte de batons esse aqui também faz muito tempo que eu comprei é um acrílico pra dividir os batons então aqui ficam os batons que eu mais uso aqui atrás, olha, tem uns aqui que eu não uso tanto aqui tem lápis de olho e de boca e desse lado aqui as minhas máscaras de cílios se vocês querem uma dica assim, eu acho isso aqui muito bom ainda mais pra quem não tem muito só que tem vários acrílicos eu não sei se realmente o material é acrílico mas são vários encaixezinhos que vendem no mercado livre que você vai encaixando, tipo, barrinhas assim que se encaixam umas nas outras e vão formando esses quadradinhos pra colocar os batons e você pode colocar em qualquer superfície que você tiver e assim, aumenta a quantidade de batom, você compra mais um encaixezinho e vira o negocinho se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem como que é mesmo o que eu tô falando mas pra mim aquilo lá vale muito a pena se eu não tivesse esse aqui, com certeza eu compraria aquele porque assim, vai aumentando a sua coleção você vai colocando por exemplo, aqui não cabe mais nenhuma máscara de cílios e eu tenho uma máscara de cílios nova aonde eu vou pôr? só Deus sabe pronto, agora a gente vai pra parte nova dos acrílicos e eu também vou dar dicas não precisa ser só acrílico, tá bom? não vai embora, porque eu tenho dicas então, eu comprei esse acrílico aqui que vale muito a pena você também se você for comprar esses aqui medir o que você tem e ver se tem espaço, tá bom? porque não adianta você comprar vários acrílicos organizadores se você não vai ter espaço pra eles então eu medi direitinho aqui o tamanho disso aqui pra dar certo e eu comprei esse acrílico aqui ele só tem um uma fileirinha e ele é dividido em dois então aqui eu deixei minhas coisas de pele aqui tem primer e base e aqui tem pó e corretivo mas vocês estão vendo claramente já que não tem mais espaço porque esses pós são grandes se você tiver uma caixa em casa qualquer coisa usa ela outras coisas que são mais baratinhas também são esses organizadores aqui de plástico sabe? esse aqui eu coloco os meus esmaltes mas são mais baratinhos e esses mais simplesinhos eu acho que funcionam super pra você guardar maquiagem agora aqui a gente vai pra parte uma parte que eu vou explicar pra vocês eu tenho esses organizadores eu vou tirar só esse aqui pra vocês terem ideia como que é ele é bem grandão e aí tem três divisórias como que eu faço? primeiro que essa divisória aqui é pra coisas novas que vão chegar aqui ficam um pouco dos meus iluminadores e dos meus blushes e aqui na frente que fica assim ó bem na minha vista eu coloco tudo que eu ainda não testei porque como a gente grava vídeo eu não vou guardar porque senão eu vou esquecer de tudo que tem então aqui essa é uma coisa que eu comprei recentemente e que eu vou gravar e eu deixo aqui e pode ser seu cantinho de tralha também né? porque assim antes de querer arrumar tudo você se maquiou deixa aqui e depois você arruma nesse acrílico aqui temos grandes coisas gente eu vou até não vou tirar porque ele tem tipo assim muita coisa mas eu vou mostrar pra vocês bem bom essa parte aqui eu deixei pra paleta de sombra então todas as minhas paletas de sombra estão aqui aqui tem os meus iluminadores iluminadores, contorno é sempre legal você dividir assim porque você vai em etapa na hora de fazer maquiagem e aqui na frente são as minhas coisas unitárias pros olhos que eu descobri olhando que eu gosto muito dessas coisas então tudo aqui que tem de unitário de delineador aqui tem minha coisinha de sobrancelha eu deixo tudo aqui pra ficar bem divididinho e eu não esquecer de nada aqui na parte de baixo gente é uma coisa assim que eu guardo mas assim não é nada muita coisa sabe eu guardo a minha frasqueira da Marisa Ad que eu acho ótima também pra guardar se às vezes você não quer não tem espaço pra guardar assim tudo em aberto pega uma necessaire ou uma caixa como eu falei eu usava nessa caixa aqui tudo fechado mas pode deixar a caixa com a tampa aberta e com os produtos em pé por exemplo se eu guardasse essa base aqui da BT Skin deitada ela ia vazar inteira então é legal você deixar essas coisas assim em pé tudo que você tiver pode ser feio que você não goste tanto da aparência é só você personalizar colocar um pano colocar qualquer coisa que fica super bonito e aqui a gente é meio que meu estoque tipo assim eu tenho coisa pra cabelo aqui eu tenho várias embalagens que eu não me desapego ou que enfim eu ia tirar fotos que eu acho bonita e aqui é uma maleta que eu ganhei da Vult mas o que eu acho sobre maleta eu não acho muito legal pra guardar não primeiro que parece que é grande demais não tem espaço pra tudo sabe ela não tem espaço pra colocar tipo as coisas em pé que deveriam ter sabe então eu não acho investimento legal de você ter se você quer uma coisa que é pra levar pra viagem e tal você investe numa frasqueira que eu acho mais interessante então é isso gente se eu achar mais dicas de organizadores fica aqui na descrição do vídeo porque eu vou estar colocando os links das coisas mas isso é o principal eu acho muito legal realmente esses divisores pra batom e dá super pra você aumentar o espaço e usar pra tudo então assim pra mim é muito útil de verdade eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever aí no canal seja muito bem-vindo e quem já é inscrito muito obrigada e espero vocês no próximo vídeo até a próxima Obrigado.